A 18ª edição da Semana Farroupilha iniciou com a chegada da Chama Crioula, recebida pelo prefeito Kleber Fontana. Após a recepção da chama, no palco principal foi declarada aberta a Semana Farroupilha da integração de Francisco Beltrão. O evento é organizado pela administração municipal em parceria com os três CTGs do município e grupos de cavaleiros. É uma festa que traz a apresentação da nossa cultura, né? Então, tudo que está ligado ao tradicionalismo gaúcho vai estar aqui. Tem as invernadas de dança dos CTGs, tem a questão das indumentárias campeiras, tem as facas, que é parte da nossa indumentária. Tem os ranchos, música boa, comida, que nem você falou, a boia de primeira. A programação conta com eventos gastronômicos e shows gratuitos, com destaque para a família Guedes, João de Almeida Neto, Délcio Tavares, os Chacreiros, Chiru Missioneiro e Gilnei Bertucci, além das bandas gaúchas locais. Sem dúvida, nós somos hoje uma das maiores festas Semana da Farroupilha, que acontece a nível do estado do Paraná. E onde tem gaúcho, é claro que tem churrasco. Na noite desta quarta, foram assados 150 quilos de costela, que serviram 250 pessoas. Essa carne o senhor colocou desde que hora aí? Quatro horas. Das quatro em diante. O importante é assar lento. É, bem lento. Isso aí. O segredo está no quê? Está no tempero, no jeito de assar, na brasa, no fogo e estamos cuidando aí. Está cheiroso. Está cheirosinho. Nesta quinta-feira, às oito da noite, será servido o porco no tacho. Às nove, show com Délcio Tavares e às dez, show baile com cheiro de galpão. Momento de muita satisfação e alegria para todos nós que moramos aqui na região sudoeste do Paraná, que foi colonizada por gaúchos, por sulinos e todos nós temos algum tipo de ligação com o povo do Rio Grande do Sul, que veio de lá. Então é um momento realmente de muita satisfação e muita festa para a cultura gaúcha.